Lá, 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 lá Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa onde o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa escancarada Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa onde o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa E o sapato pisa onde o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor